Clima esquentou, Cariuxa levantou e foi apontar o dedo na cara do Lucas. Minha gente, vou te contar. Que resenha, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar o like. É o seguinte, minha gente, o Lucas e Cariuxa, tenso, viu? Esse vídeo aqui tá tenso. Vambora? Eita nóis, papai! Você lava a sua boca pra você falar da minha comunidade assim. Lava a sua boca pra falar da minha comunidade assim. Você é a pior pessoa, sabe por quê? Porque lá fora, o maior homofóbico aqui é você, Lucas. Porque lá fora, você falou pra todo mundo que não queria andar comigo porque eu só andava com gays e com travestis. Porque eu tenho uma filha trans e eu vivo cheio de gays. Você falou lá fora, você falou lá fora que eu tô andando com gays e você não ia andar comigo pra você não ficar queimado. E você fala que esse pessoal não tem estado com a mim. Eu não vou entrar nesse nível de discussão, sabe por quê? Porque é uma coisa que ela não... Cara, mas isso aqui é muito óbvio que é mentira, cara. Quem vai chegar e falar uma coisa dessa pra alguém, mano? Tipo, eu não vou andar com você porque você só anda com o bicho. Mano, como assim, velho? Nossa, isso aqui não faz sentido. Cariuxa, você tem que saber mentir, minha filha. Porque tem algumas coisas que as pessoas mentem e fica tão bizarro que não dá pra acreditar, cara. Aí já é demais, minha gente. Aí já é demais. E aí a Cariuxa, meu, foi querer mentir e foi pra Nárnia, cara. Que isso, meu? Que história montada, viu, velho? Eita nóis, minha gente. Tem que processar essa Cariuxa, viu, cara? Tem que processar. A gente também tem que tomar cuidado do que fala nas redes sociais porque os advogados dela estão tudo doidos pra ver se acha o dinheiro do processo da Raquel. Tamo junto e é nóis.